Mulher Gaúcha Coração bate quando te vejo Sinto o desejo e dá calor Mulher Serrana É dançadeira Jotivaneira Seja o que for O teu salandeiro Quando tu dança Também balança Este cantor Mulher Serrana É dançadeira Jotivaneira Seja o que for O teu salandeiro Quando tu dança Também balança Este cantor Mulher Campeira Ficou pensando Imaginando o teu sabor Fica corada Na mesma hora Quando namora o cantador Mulher Campeira Ficou pensando Ficou pensando Imaginando o teu sabor Fica corada Na mesma hora Quando namora o cantador Mulher moderna Mulher moderna Maravilhosa Joia preciosa Que tem valor O tecladinho O teu sorriso Tira o juízo Do teu caduco Mulher moderna Maravilhosa Joia preciosa Que tem valor O tecladinho Do teu sorriso Tira o juízo Do teu caduco É verdade Mulher gostosa É fandangueira Uma fogueira Para o amor Quero de novo Teu beijo quente Lindo presente Pro sonhador Mulher gostosa É fandangueira Uma fogueira Para o amor Quero de novo Teu beijo quente Lindo presente Pro sonhador Que undermina o amor O amor E geworden Armas Para o amor O amor Pra o amor Obrigado.